Se ele quer as trevas, ele que vai sozinho pra elas. A gente tá aqui lutando pela luz, fazendo um dia histórico em prol de um futuro luminoso. O braço lá no alto, ele não, 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 ele não. Ele não porque ele é tudo de um mundo. Ele fala coisas absurdas, ele não porque ele é machista, ele não porque ele é misógico. Preconceituoso, intolerante, não tem nem classificação de um cidadão desse. Eu sou preta e pobre, não posso votar nele. Ele representa uma ofensa aos direitos humanos, às conquistas das mulheres. Esse ato é importantíssimo, é um ato histórico. Somos nós mulheres mostrando quem manda nesse país. Chega de pessoas querendo convidar a mulher. Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, ele não vai ser presidente da república. Obrigado.